Meus amigos do YouTube, ali hoje são 18 de julho de 2020, ali está o November 803 Tango Juliet que vai para Miami E ali está o Papa Romeu Golf Uniforme Kilo que vai decolar de Manaus para a Boa Vista Esse daí vai para Miami e aquele ali para a Boa Vista São 4 horas e 20 de voo daqui para Miami 4 horas? É, 4 horas Agora daqui para a Boa Vista é uma hora de voo 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 E lá vai sair o Papa Romeu Golf Uniforme Kilo, já está saindo aqui Aqui A Boa Vista é uma hora de voo 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 A CIDADE NO BRASIL Lá vai o novembro, 803, Tango Juliet, uma decolagem para Miami. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL